As buscas pelos corpos das vítimas continuam e o resgate ao Mar Negro da primeira caixa negra do Tupolev 154, que se despenhou no domingo, dois minutos depois de ter partido de Sochi na Rússia, já foi feito. Enviada para Moscova, antecedeu a segunda caixa negra, já localizada, mas ainda por recuperar, segundo o ministro russo da Defesa. Vários fragmentos do avião, a pouco mais de 1.500 metros da costa e a 25 metros de profundidade e mais de 10 das 92 vítimas mortais, o total de passageiros a bordo, foram também já devolvidos pelo Mar Negro aos 3.500 trabalhadores de resgate envolvidos na operação. Em Sochi e Moscou, manifestações públicas de pesar e homenagem têm-se feito desde a queda do avião, que faria a rota entre Sochi, no sul da Rússia, e Latakia, na Síria, com o objetivo de animar nataliciamente as tropas russas aí estacionadas. Todos os voos envolvendo o modelo Tupolev 154 foram, entretanto, suspensos.